O que é o Atlético de Almeida? 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 O Atlético de Almeida? O Atlético de Almeida? O Atlético de Almeida? Volva Cancelo, e aí está o golo, o golo de Rubem Dias, a assistência de João Cancelo, é um golo português 4-0 para lá dos 90. Esta luz é na Andaluzia.